Fala galera, seja bem-vindo a mais um Churrasco e Papo Furado. Hey! Hey! E do meu lado esquerdo, nosso assador oficial, Felipe Perdum, do Garage Grill. É tudo nosso. E do nosso lado direito, nosso grande mestre, Rafael Cordeiro, considerado duas vezes o melhor técnico do mundo. Meu mestre! É meu também! Abraça, abraça, abraça! Mestre, a gente tá muito feliz mesmo, porque realmente a gente queria muito isso, mas a galera pediu. Realmente a gente consegue ver nos comentários, a galera tá comentando muito e realmente tava pedindo a tua presença, Marco Ruas, Rickson Grace. Então a gente resolveu fazer contigo, mestre, que a gente tá assim, mostrar um pouquinho do nosso dia-a-dia, mostrar um pouquinho da resenha, mostrar um pouquinho das histórias e mostrar um pouco da história desde o começo, como é que foi tudo, né Nesse? Foi uma alegria desde o começo, esse ano agora a gente vai tá fazendo 13 anos que a gente tá treinando junto, começou a treinar em 2007. Que é um matrimônio, né Nesse? Matrimônio, casado, né? Em 2007 foi o começo do casamento, lá no chutebox. Você sempre foi um atleta que, na real, se motivou cada vez mais, né? Se motivou nos treinamentos, treinando com o Vanderlei Silva, com o Shogun, com o Ninja naquela época. Você oriando o Jiu-Jitsu, saiu da tua zona de conforto, saiu de perto da família naquela época, pra cá em Curitiba, muitas pessoas não sabem que você ficava a semana inteira lá em Curitiba, treinando e viajava no final de semana pra cá, pra Tato Camino. Então, e era uma semana dura de treino, né? Então, poxa, isso aí foi um casamento perfeito. Porque aquele negócio que eu achei muito interessante, quando o Barral fez aquela, quando você fez a Verdun visita com o Barral, que ele falou, eu não gosto de preguiçosa. É, ele falou. Eu tenho preguiçosa, e do jeito que ele se expressou, acho que ele, aquilo é um professor falando, sabe, e a gente viu todo o esforço que você fez pra chegar onde chegou, né? E a gente tá participando nessa caminhada, pô, junto com o Felipe, pô, meu irmão na caminhada, vocês são meus irmãos na caminhada, a gente fala tanto de mestre, é uma confusão que é o respeito da arte marcial que fica em primeiro plano sempre, e tá nessa caminhada com vocês, junto com vocês, pra mim é um... E aquele respeito mesmo, aquele respeito não é aquele respeito na... É o respeito porque tu quer ter o respeito, não é exigido, aquela coisa, não, tem que respeitar porque tem, porque é obrigação, entendeu, não é uma coisa natural. Mas eu queria que tu começasse mais do começo ainda, mestre, falando de ti, como é que tu começou a arte marcial, por que tu começou e aonde tu começou, mestre? Eu comecei em Curitiba com 13 anos, treinando taekwondo, treinei com o mestre Daniel Lee, sabe, o mestre Daniel Lee era um taekwondista muito famoso em Curitiba, e eu vi um dia na televisão o Full Contact, eu falei, caramba, é parecido com o taekwondo, os caras se dão os meus pontapé, só que dão um soco também, daí um dia, passei na frente da ShooterBox, vi os caras fazendo exatamente o que eu tinha visto na televisão, era um programa que passava, era comando na madrugada, por lá de Andrade, isso, 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 eu me lembro. Eu sempre passava no final do programa, comando na madrugada, sempre passava o Full Contact, e eu ficava assistindo aqui, eu falei, quero aprender, e um dia passei na frente da ShooterBox, falei, caramba, entrei, foi amor à primeira vista, foi a melhor coisa que fiz na minha vida, e dali, eu nunca mais parei, comecei na ShooterBox com 14 pra 15 anos, fiquei mais da metade da minha vida ali dentro. Mas como é que tu chegou, tu chegou na academia, falou que queria aprender, ou que queria olhar, como é que foi? Um amigo meu, que era meu vizinho, primeiro foi meu vizinho, que chegou e falou assim, ó, tem a ShooterBox aí, que é uma academia muito boa, e o ShooterBox, ele falou, tem um negrão lá que bate em todo mundo, falei, pô, mas quem é que esse cara, é um moleque, né? Eu falei, é o Edmar. Edmar, é isso. Edmar é um cara que bate em todo mundo, e pinta lá pra você ver, pô, tu fui lá, olhei, tinha 14 anos, mas eu queria ver o que era aquele ambiente, e cheguei naquele ambiente, vi todo mundo vestido, de uniforme preto, calça preta, cheio de estrelinha, dando ajoelhada com a tovela, falei, caramba, quero aprender isso. E um negócio muito interessante, quando eu cheguei na ShooterBox, o ShooterBox já era uma academia campeã, sabe, já era uma academia campeã, com o Claudião, com o Paulinho, sabe, com o Edmar, com o Nogush. Já é bem o começo, então o Vanderlei, o Shogun, o Ninja, é isso aí? Não, isso é uma geração que veio depois em mim, então tem essa geração que veio, a primeira geração que veio antes, a primeira geração de lutadores da ShooterBox, assim, foi o primeiro, foi o Paulo Seco, foi o primeiro faixa preta da ShooterBox, junto com o Chiquinho, os primeiros pretos da ShooterBox, os primeiros do Mestre Sudimar, e depois de uma sequência de faixas pretas, como o Paulinho, o João Emílio, o Claudião, o Nogush, o Edmar, então essa, eu vim depois desses caras, então eu fui a geração que sentava para assistir esses caras treinando, garoto ainda, falar, caramba, um dia eu quero estar aqui em livro. Eu era um moleque que secava os caras, que dava água. No caso é a segunda geração? Eu sou a segunda geração de lutadores da ShooterBox, então pode dizer que depois veio a geração do Vanderlei, o Pelé, o Pelé, vem logo depois em mim, o Cunha, depois do Pelé, já vem logo depois em mim, depois vem o Vanderlei, o Nilson também, um antigo mesmo. Não, o Nilson treinei, que o Nilson me deu várias dicas de coto peladas. O Nilson é um cara muito casca grossa, cara, acho que uma das artes mais sérias, não pode esquecer o Nilson. O Nilson é um guerreiro, né? Um guerreiro, um cara que levou muito nome à ShooterBox, assim, sabe? Eu acho que todos que passaram pela ShooterBox, falando da ShooterBox um pouco, a ShooterBox é uma escola que, que ela, eu acho que a gente pode comparar a ShooterBox com a família Grace, sabe? A família Grace, sem ela, a Art Marcel não seria o que ela, que a Marte Marcel é, assim como a ShooterBox, o MMA, o Valetor, não seria o que é a ShooterBox, sem a ShooterBox. Porque dali da ShooterBox é uma árvore grande que saiu vários frutos, eu sou um fruto da ShooterBox, hoje graças a Deus tem minha academia nos Estados Unidos, aqui em XMMA, mas acho que todos que saíram da ShooterBox saíram com o mesmo espírito, nunca desistir. É uma característica mesmo. Uma característica, a gente levou isso pra dentro do ringue, a união do time, do matar ou morrer, a gente é sulista, por favor que as pessoas entendam, mas o sulista ele é muito unido, o sulista ele é muito agarrado pelas tradições, a gente é muito tradicional, muito barrista, e a gente tem orgulho disso. O mestre é o rudimaro, o mestre é o mestrão, o gauchão, aquele bem italianão, não é esse? Sim, o mestre é gaúcho, sempre, não lembro a cidade, mas irixinho. Irixinha, é irixinha. E eu acho que aprendi muito dentro da ShooterBox, me disse ser o homem que eu sou hoje, graças a Deus em tudo na minha vida. Eu tive grandes exemplos dentro da academia, de como ser um lutador e como ser um professor, sabe? E você pegou uma época muito boa ali, que você pegou uma geração de grandes campeões dentro do Pride, e com certeza que o que motivou também, como você motivou a gente muito, você foi um grande, primeiro grande nome no Jiu Jitsu, assim como o Nino e o Cristiano também, que tem seu mérito ali, é chegar ali na ShooterBox, então como recebeu você na ShooterBox, o Jiu Jitsu Verdun, campeão no mundo de Jiu Jitsu, que estava com uma coragem em cima, então acrescentou muito para o nosso Jiu Jitsu, minha, sua chegada ali, sabe? Eu queria, né, lembro que eu liguei para o Mestre Rudimaro, eu liguei para ele, falei, eu queria treinar para vocês, eu já estava com esse plano de antes já, e aí que eu consegui chegar nesse ponto, em 2007, que foi né, 2007, sabe que data aqui, é horrível, as datinhas né, mas eu queria saber por exemplo, Teve um treino que te marcou, teve muitos que a gente sabe que na chutebox não tinha o negócio, na época não tinha nem luva, não tinha nada, não tinha protobocal. Era uma humildade que, na chutebox na época a gente teve um momento, nós tivemos um momento ali dentro que o mestre lembra muito o Cárcio, ele sempre se dava muito para os alunos, então tinha uma época que a galera não pagava academia, então aquela coisa, todo mundo treinando, chegou uma época de mudança, a academia cortaram a luz da academia, teve que a gente estava se preparando, primeiro vale tudo, nós cortaram a luz da academia, a gente estava a época de mudança e levantando dinheiro para pagar aquilo ali, sabe, uma união do time, a gente treinou na vela, treinamos velas, treino na luz de vela, nos quatro posses, nos quatro posses assim, treinou eu, Wanderlei, Pelé, eu Wanderlei, Pelé e o São Fabião, o mestre Rujimara está ali coordenando, então a gente fez o último trein dentro da academia que estava se acabando já, estava tudo já no chão. E onde é que era isso, Merson? Onde é que era isso? 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 Onde é que era? Emerson Naja, que chegou e falou, vá lá que você vai adorar o treino, fui, fiquei, fui isso. O Naja que é conhecido, Merson? Não, não, esse é o Nélio Naja, esse é o mestre Nélio Naja, esse menino é Naja, porque na época a Naja era um símbolo do Muay Thai, então se você era um lutador de Muay Thai, você era um Naja, você era uma coisa assim, inclusive a Naja era o símbolo da academia que era concorrente da nossa, a nossa era a estrelinha e eles eram a Naja, então eram as estrelinhas e as cobrinhas, os apelidos, essa história foi muito interessante, uma história que coincidiu com a vida de todo mundo, acho que cada um que passou ali está levando para si e para sempre a força de uma escola, um pensamento, uma estrutura, eu queria até a prova disso, que chamo meus alunos pitbullzinhos, que são, porque isso é uma característica do treino também, da forma que nós treinamos, nós temos o nosso pitbull maior aqui, que graças a Deus está no mundo, e sempre deu muito orgulho. Passão Bernardo. Tomás Passão Bernardo que pitbullzinhos. Mas cruzou, cruzou, cruzou. Mas eu queria saber o negócio do treinamento, que poucas pessoas sabem que naquela época não tinha, como tu falou, que o negócio pegava mesmo, às vezes não tinha nem tempo, e era outra época, era chute, era pênalti, até um falado sobre o pênalti que rolou no Pride, como é que aconteceu essa dor, quem teve essa ideia, como é que colocaram na regra do Pride o pênalti, como é que foi isso mesmo? A gente chegou no Pride no Pride 7, que é o nosso primeiro Pride, com o Wanderlei lutando contra o Cal Malêmico, essa é a nossa primeira luta dentro do Pride. Mas só voltando, você falou da questão do treino, que os treinos fortes, realmente na academia sempre tiveram treinos muito fortes, o Wanderlei, o Wanderlei junto com o Pelé, ali, eu, Nilson, o Anderson foi uma geração que veio depois, uma geração que veio depois, junto com o Shogun, junto com o Ninja, foi uma geração que veio depois. A minha geração do Pelé, do Wanderlei, veio primeiro, os competidores, segunda geração na chutebox, e depois veio Ninja, Shogun e Anderson. Então, isso aí foi assim, foi assim, foi assim como teve a primeira geração, a segunda nossa e o Anderson, a terceira. Então coincidiu de pegar alguns a saideira da segunda geração e se formar uma nova geração tão forte. O Wanderlei é um cara que começou na segunda geração e está até hoje lutando. Você vê o que foi um cara forjado dentro dos treinamentos ali, então acho que a forma que foi treinada ali foi uma forma que deu certo. O sistema de treinamento é um sistema muito bruto. O SPY 100%. O SPY 100%, as regras já, entrando nas regras do Pride, como você perguntou, aquela regra quando a gente chegou já existia no Pride, no Pride Set, e a gente adotou aquilo como forma de treinamento fora da academia, mas a gente já competia no Brasil, no vale tudo, por dia da cabeçada, por dia da fênalti, então isso já era uma coisa que a gente estava treinando já na academia, então a gente estava muito familiarizado com aquilo. Adaptaram rapidinho. A gente estava muito familiarizado, só carregando um pouco diferente, porque quando nós competíamos no vale tudo era um round só de 30 minutos, enquanto que no Japão era um de 10, 2 e 5. Então a questão do tempo, a gente sempre estava bem preparado para fazer o maior tempo possível pela forma do treinamento que nós tínhamos. Então, Mestre, agora é o tempo de provar essa costela que ela saiu no ponto. Ah, não faz assim. Olha só, olha aí, olha como é que está o negócio, Mestre. Que louco. Eu sei o que a gente estava falando, mas eu quero que tu cite nomes. Eu quero ouvir um treinamento. Aquele treino. Aquele treino que tu... Pô, esse treino... Desquecível. 40 mil treinos, mas teve um que esse marcou. Qual foi? Teve dois que foram fortes. Um do Wanderlei com o Pelé. Olha. Largando a mão legal. Naquele dia o Pelé se deu o melhor. Mas o Wanderlei foi muito guerreiro, foi muito leão. Foi um chute violentíssimo que o Pelé encaixou. De vários que eles fizeram. E outra foi do Wanderlei com o Shogun. O Wanderlei com o Shogun, em 10 segundos um ligou o outro. Não. Ele começou forte ali lá no Mário Tourinho. 10 segundos. Eu falei 10 segundos. Eles começaram a trocar, trocar. O Wanderlei, bum, dobrou o Shogun. O Shogun meio que dobradão, voltou do nada. 4, 3, pau, encaixou e dobrou o Wanderlei. Faltando 10 segundos. Tu largou 10 segundos, aí eles começaram aquele... Dois no fight, né? Dois no fight. Dois no fight. Um pra cada lado. E foi um treino realmente que marcou. Os dois treinos. Do Wanderlei com o Pelé lá atrás. E do Shogun com o Wanderlei. E na verdade sempre fizeram muito forte. Quando o Wanderlei batizou o Ninja. O Ninja era aluno do Pelé. Ele começou a treinar conosco lá no primórdio. O Wanderlei é... O WELCOM. Teve o WELCOM na academia. Seja bem-vindo na academia. Que é tradicional até hoje. E o Ninja fez com o Wanderlei sem luva. Começaram a fazer. Era um treino mais forte, mas estava sem luva. Então ia ser só um toque. O Ninja dar o primeiro jab na cara do Wanderlei. Mas tudo bem. Foi um acidente. Grita nervoso. Daí pegou o segundo jab. Puta. Aí pegou o segundo jab. Dois acidentes. Aí virou um acidente. O Wanderlei saiu atravessando o Tatami. Rajado de soco na cara. Aí isso foi o batismo. Aí voltou. O Ninja tomando o soco. Saiu e voltou para a disposição. O Ninja sempre foi um guerreiro. Sempre foi um guerreiro. Sempre foi. Levantou muito a academia o Ninja. Levantou muito o Sport. É por isso que outro dia quando eu falo da família Grace da Shooter Box. Eu acho que o espírito que foi colocado nessas duas equipes. Uma é a oriunda do Jiu Jitsu. Outra é a oriunda em pé. É. Acho que foi uma combinação perfeita. Mas ao mesmo tempo o espírito que era passado na academia. Se você olhar era a mesma coisa que estava sendo falado. Obrigado pela família. Defender a academia. Defender o teu mestre. O que era defender o mestre? Era matar ou morrer pelo mestre ali. Você sabe alguma coisa assim. Que você não vê muito hoje. Graças a Deus eu posso dizer que eu não tenho lutadores. Eu posso dizer que eu tenho alunos. Discípulos. É porque eu vivo a arte marcial. É diferente. Eu vivo a arte marcial. Eu vivo, eu respiro a arte marcial. Eu passo o respeito. Acho que você tem que respeitar as pessoas. Vem aí você é faixa branca, você é campeão. Eu não suporto a arrogância. Tanto que a nossa academia fica com as pessoas que querem se doar umas às outras. E energia é tudo. A gente sente energia quando alguém vai treinar com a gente. Tu vê se o cara tá na maldade. Ou o cara tá querendo realmente fazer parte. Ou tá só pra tirar uma onda. A gente consegue sentir isso aí. Pela experiência que a gente tem né mestre. E o que eu ia te falar mestre. Uma grande curiosidade. Porque quando eu comecei a entender o que era chutebox. E reconhecer os atletas. Uma pessoa que aparecia muito pouco era o mestre Rudimar. Inclusive tu aparecia mais na televisão ali. Eu pensava que tu que era o general de todos. E depois quando eu ouvi tu inclusive falar. Ah não o mestrão. Falei como quem é esse mestrão. Eu pensei que era ele que era o mestre. Aí eu fui buscar o mestre Rudimar. Eu gostaria que tu falasse sobre. Porque o mestre Rudimar não tem aparência de. Não aparência de líder. Mas ele é diferente. Só Pitbull. Ele com aquela cara de italianão. Olho azul. Eu gostaria que tu falasse um pouco da liderança dele. O que que tu trouxe dele pra formar a Kings. Eu acho que... Oh Felipe. Perguntão. 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 Uma semana a ver. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Depois passa o nome da pessoa que mandou. Nem chegou o momento ainda. Foi um do Instagram. Foi um do Instagram. Foi um Instagram. Essa bica não era tua. Eu acho que o mestre Rudimar sempre passou. Acho que a liderança dele. É uma liderança sem precisar dar um soco em ninguém. Liderança sem precisar dar um chute em ninguém. Então acho que foi tudo passado. Por experiências de vida. A forma que ele comandou esse exército. Comanda o exército. No Insta Box ainda continua um grande exército. Um grande merda. Não é uma, duas, três academias. São várias. Academia são vários alunos. Acho que a história continua. Assim como o nosso. Cada um ali que saiu. Tá trilhando a sua história. E eu acho que o que foi passado dentro da academia. Com certeza vai levar pro resto da vida. O mestre como um líder. Assim. Não tem o que falar. Ele conduziu todas as pessoas ali. Pro sucesso. Graças a Deus. Eu fui bem sucedido como aluno. Eu aprendi uma técnica muito boa. Fui bem sucedido como instrutor. Ainda garoto aprender como dar aula. Fui bem sucedido como professor. Ele tá ali formando campeões. Fui bem sucedido como mestre. Sabe? De poder começar a ensinar as pessoas como viver arte marcial. E hoje com graduação de grão mestre. Então dentro do Muay Thai. Eu consegui atingir todas as valências. Não só na parte da luta. Sendo campeão brasileiro do Muay Thai. Tricampeão brasileiro do Muay Thai. Campeão do IVC. Mas também como professor. Ganhamos com o coach do ano. Então pode ser que... Mas foi legal né. Junto com você lá. Poxa graças a Deus. 2012, 2015. Você ganhando como finalização do ano. Finalizando o Fedor. Ganhando como finalizador do ano. Então é uma história que foi feita. Uma história de sucesso. E a nossa raiz. A nossa raiz é a chute boxe. Porque a gente aprendeu. O estilo. A filosofia. Então como eu vi o arte marcial. Eu nunca vou esquecer. O mestre de Marte fez isso pra mim. Assim como eu fiz bastante pra chute boxe. Chute boxe fez bastante pra mim. Foi um casamento muito legal. Porque eu aprendi tudo dentro da escola. E eu pude estudar dentro da escola. E formar campeões junto com a escola. Mas formando campeões. Tendo aquele mano a mano. Você vai fazer isso, isso, isso. Você vai movimentar assim e assim. E graças a Deus eu tive isso. Com grandes atletas ali dentro. Então eu sou muito grato à escola. Muito grato ao chute boxe. Muito grato ao mestre de Marte. Acho que todos que passaram pela chute boxe. Tem que ser grato ao mestre de Marte. A tudo que ele fez por todo mundo. Tudo que ele fez pelo esporte. De uma forma geral. E nós estamos aqui hoje. Nós acreditamos num sonho. E demos o primeiro passo. E foi entrar no chute boxe. E qual foi o momento mestre que ele chegou assim. Rafael eu quero que tu comece a cuidar da galera. Como é que tu começa a dar aula. Como é que foi essa transição né. De como atleta. E de repente ser o professor da galera. E ele te botar assim. Rafael é contigo a branca agora. Eu quero que tu cuide dos atletas. Foi lá quando o professor Edmar saiu da academia. Edmar Cirilo dos Anjos. Um grande campeão da época. Cantando em Moaitá. Moaitá é assim. Um boxe assim sinistro. Um coração assim. De uma técnica assim. Que tanto que foi o meu professor. Foi o professor do Cunha na época. Foi o professor do Israel. Do Daledonico. Uma geração mais antiga né. Então acho que. Esse tempo. Esse. O que que vai ser. O mestre Edmar. Decidiu que naquele momento era melhor. Eu ser o treinador da academia. O Edmar saiu da academia. Eu era um graduado. Eu era um Faixa Azul Escura Ponta Preta. Mas que já. Muito técnico. Muito técnico. Graças a Deus. Poxa sempre. Fui considerado os melhores atletas dentro da chutebox. O CC. Um dos melhores caras dentro da chutebox. Então poxa. Graças a Deus. Eu sempre fui um cara que treinei muito também. Então. Eu corri sempre muito atrás. Incomodava o Paulinho. Os caras que eram mais velhos que. Do que eu da academia. Pra. Pra me ensinar. E assim que teve esse rompimento. Desde Edmar. Com o mestre Rudimar. Eu. O mestre Rudimar falou. Rafał. Agora começa você dar aula aqui pra galera. E eu comecei a dar aula pra galera. E eu. Era onde? Qual academia é o mestre? Na Visconde Rio Branco. Lá na primeira. Primeira ainda. Na Visconde Rio Branco. Que foi onde que saiu. Todo mundo começou ali. Depois de mim. Veio o Cunha. Depois do Cunha. Veio o Da Israel. Da Ledoni. Depois veio o Vanderlei. Desculpa. Depois veio o Pelé. Junto com o Vanderlei. Depois. Com o Nilção. Então daí veio vindo. Veio vindo. Foi uma geração que foi criada dentro da academia. Isso foi bacana sabe. Então. Qual que era a nossa infância. Ficar de tarde na academia. Dando soco chute. Treinando. Todos os dias. É. Porque eu era filho. Minha mãe era. Funcionária pública. Da Universidade Federal Paraná. Sabe. E. O meu lazer. Era estar na academia. Com meus amigos. Então a gente não ficava fazendo bagunça na rua. A gente ficava fazendo bagunça na Torrinho. Na academia. Ali a gente foi criado. Graças a Deus. Que todo pai possa dar pro filho a educação marcial. Assim como receberia dentro da academia. Mas já que tu falou na bagunça né. Mestre. Eu queria puxar uma. Teve a baguncinha na academia. Mas teve a baguncinha fora da academia também. Como é que teve alguma. Se teve uma historinha. Uma resenhazinha. De uma história que tu lembra legal. Que aconteceu. Porque tinha negócio de academia. A chute box contra a outra academia. Sempre tinha alguma coisinha né. Não podia passar na academia do outro. Conflito. Conflito né Mestre. E o conflito. A gente quer saber do conflito. O povo quer saber. O que tu fala é o advogado. O advogado. O advogado. O advogado. O advogado do Brasil. Tem todos os cursos. Bonde porrada. Faixa preta. Casca grossa. Sabe. Então naquela tribo ali. Saiu. Por mais que o Dalidone não seja. Mais. Profissional. Profissional. Mas é um faixa preta. Que dentro da. Da corte ali. É verdade. Na hora do júri. Ele é o mestre. Na hora do júri. Agora voltando. A historinha. Que a gente quer a resenhazinha. Da bagunça da academia. Mas a gente quer saber. Fora da academia. Quando tinha rivalidade. Realmente. Entre as academias. Tinha. Era muito forte. Qual era a chute boxe. Com qual as outras academias. As rivalidades da época. Era a chute boxe. Contra Muay Thai. Muay Thai. Era uma academia. Concorrente da nossa. De bater de frente. E era uma quadra de distância. Não acredito. Curitiba é grande. Uma quadra de distância. Uma era na Carlos de Carvalho. Outra era na Visconde do Rio Branco. Então era conflito. Então tudo começou. De mestre para mestre. Mestre Gilmarco. Mestre Rubens. Então. Cada um. Seu mestre ali. Eles passavam correndo. Na frente da academia. Na academia. Na época. Como exercício. Como exercício. Mas não precisava passar na frente da academia. Viu? Sabia que tia. Fazia um pouco. Estimou. Quer passar aqui. Quantas ruas tem para passar. Tu quer passar na nossa frente. Não pode né. Na nossa frente. Daí um dia passaram. Lá deu um tumulto. O mestre Gilmarco. O mestre deles. Se embolaram. E o mestre puxou ele para dentro da academia. Para continuar dentro da academia. Era muito aluno. Foi uma confusão. Então isso. Muito antes de eu começar a treinar. Então quando eu cheguei na academia. Não teve mais confusão. Na brincadeira. Fabrício. Aí começou. Fabrício. Quando eu cheguei na academia. Já estava. O negócio assim. Itamo. Itaia inimiga. E o Starbucks inimiga deles. Ah. Já estava declarado. Declarado. Ah. Essa é uma parte boa. E era. E o que que era o negócio. A gente dá risada hoje. Graças a Deus. Eu. Tinha o mestre Gilmar. E o Rubens. E tinha o Ednei e o Rafael. E que saiu também duas vezes na porrada na rua. Com o Ednei. Com o Ednei. O Ednei deles lá. Os dois eram azul escuro. Ponta preta. E a gente cruzou duas vezes uma situação. E a gente largou na porrada duas vezes. Mas como é que foi a primeira? Como é que foi essa daí? Foi dentro de uma boate. Foi dentro de uma boate lá em Curitiba. Number one na boate. A primeira. E foi a primeira luta. A primeira luta. A segunda foi dentro do terminal de ônibus. Pá. E aquele lá em Curitiba é diferente. Em Curitiba. Aqueles fechadinhos né. Vamos resolver lá fora. Vamos lá pra fora. Como homem. Hoje Ednei. Hoje meu amigo. Grande mestre Ednei. A gente largou na mão duas vezes na rua. Por quê? Pra defender a academia. E era coisa de homem. Honra. Sabe? Hoje vem. Porque o cara tá armado. Vai te dar um tiro. Não, não, não. Na época era uma época. Os caras podem falar assim. Poxa. Mas. É. Isso é um absurdo. Você falar isso como um líder. Falo que hoje é um absurdo. Hoje é um absurdo. Se algum aluno me obrigar na rua. Pô mulher era a época. Eu ia tomar uma punição. Naquele momento era normal. Mas depende da punição também. Não vou ser hipócrita. Se algum aluno me obrigar. Eu vou querer entender o porquê que ele brigou. Vamos chegar. Não vamos ser hipócrita. Ah vou expulsar porque eu brigou. Não, não, não. Com as razões. Eixou com a esposa. Com o filho. Não sabe. Quem sou eu pra julgar. Não sou eu. Eu posso dar uma orientação. Dentro daquilo eu vou dizer se tá certo ou tá errado. Não aconselho ninguém brigar na rua. Que graças a Deus ninguém morreu no nosso time. No decorrer da caminhada. Mas teve muito conflito na rua. Teve muita briga. Porque era briga pra defender a academia. Briga pra defender o mestre. Briga pra defender o amigo. Numa época que aquilo ali era necessário. Era no mano. Era no mano. Que é essa coisa legal de falar. Porque não era tentar arma. Era mais vamos fazer no mano. Não. E era feito. Assim como várias academias fizeram. Alguns eb não tem coragem de eu chegar e falar. Mas acho que foi um tempo que foi... Foi uma necessidade da época. Foi romântico. Foi romântico. E era de mano. Ninguém vai se meter. Ninguém se mete. Eu gostava da vida. Ninguém se mete. Ele empurra, empurra. O Cristiano saindo na mão com o Crazy Horse. Leandro Pride. Saindo na mão ali. Coisa de óbvio. A gente tava em um grupo muito maior. E só ele, o cara ali, saindo na mão. De mano. Não teve covardia nenhuma. O Cristiano começou tomando um atraso. Começou tomando umas duas, três, quatro piabas ali. Ele sentou a dar um triângulo. O cara começou a dar uma maneira ali. E pegou o cara. Pegou. Foi de mano. Não teve nunca covardia. E acho que do jeito que ele foi criado foi assim. Porque se você apanhasse, era uma vergonha. Você ia passar pro grupo. Falar. Puta, o cara apanhou. Você ia chegar com puta tomar uma ruim. Como é que foi, pô? Você sabia que você ia tomar uma ruim. Ia ser de mano. Ninguém ia se meter. Certo ou errado? Faz a turma. A gente tá aqui pra não deixar ninguém entrar. E acabava ali, né? Mas você acabava ali. Acabava ali. Isso é legal, né? Quando eu tinha essa do mano aí, acabou. Acabou. E aproveitando essa aí, Fabrício. Você me falou várias vezes quando chegou lá em Curitiba. Como é que é? Se vira nos 30. Ah, se vira nos 30. Não tem noção. Se vira nos 30. É impressionante. Ontem como é que foi lá? Não tem noção. Foi pro teu bem. Quem tava liderando o treino? Quem tava liderando o treino? Esse treino. O mestre. O mestre. Aí cheguei no Se vira nos 30. Cheguei na academia normal. Mas receberam super bem. Aquela coisa. Que legal. Verão tá aí. Um campeão mundial. Tudo 100%. Daí quando eu vi, o treino hoje vai ser no Barigui. Meu, no Barigui. Que negócio de Barigui, né? Pra quem não sabe, é um parque irado. Muito legal. Um parque irado. Colchonete, carro. Todo mundo com vários carros assim. Todo mundo chegou. Aí tinha um... Agora tem que correr 10km. Eu falei, 10km? Ah, tá louco. Não tinha condições mesmo. Não tinha condições de correr. Legal. Era sempre um dos últimos. Quem liderava sempre era a Cris. A Cris. A Cris. A Cris e o outro. O Fortezinho. Aquele parrodinho, Messi. O parrodinho, aquele que... Que ajudava na academia, tudo. O Pará. O Pará. O Pará. Sempre na frente. É. O Pará. E aí quando viu, vamos pro Barigui. E eu tô indo junto, né? Tô treinando com os caras. Vamos treinar. Então vambora, né? 10km. Não sabia de nada. 10km. 10km. Falei, pô, mas já tava morto assim. E o sol pegando. E o sol pegando. E aí pô, 10km. Eu falei, pô, acabou, né? Agora vou descansar. Descansar. Agora é... É joelhado no... No saco assim. Vai e volta. Mas não era vai e volta 10... Não, não. 50 metros. 100 metros. Era muito grande. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Não acabava nunca. E o sol pegando o Felipe. Tava morto já. Morto. E aí no finalzinho a roda. Abre a roda. Abre a roda. Todo mundo junto na roda. Vamos alongar? Não, vamos alongar. Vamos alongar. Faz a roda e começa o seguinte. Se viram nos 30. Eu, se viram nos 30? Fiquei de cantinho, né? Eu sou muito alto, né? Eu fiquei atrás. E como é um no meio. Fica um no meio. E aí começa... Esse tá no meio. Entra um... 30 segundos. Mas Felipe não é. Mas é tudo que tu puder. Pá, 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 pá. E daí esse entrou, sai e esse fica. Então esse aqui fica 10 vezes. É com 10 cabeças. Às vezes até a mais. E eu comecei a ver aquilo ali. Comecei a ver. O Messi tava ali. Eu não queria nem. Diminuindo. Comecei a diminuir, mas não conseguia, né? Porque eu sou muito alto. Então o Messi passava o olho pra escolher. Quando eu entrava um, ele já tava olhando o outro pra... Vai. Fulano, vai. Fulano, vai. E eu já, aquela olhada... Entendeu? Eu não queria olhar pro Messi. Não queria olhar pro Messi. Mas uma hora ele me pegou, Felipe. Quando eu peguei, quando ele... Pá. Eu olhei assim, ele... Tô, merda. Não vem. Eu tava dizendo... Eu conheço. Aí entrei, mas Deus o livre. Pá. Plum, plum, plum. Tive que largar na mão com o Nilson. Não, não. É o... O Dida. O Daniel Acácio. Daniel Acácio. E uma galera. Fábio Silva. Fábio Silva. Uma galera, quando eu vi uma... Com o Dida que foi foda. Porque daí quando eu vi eu tô ali, tava ruim a situação já pra mim. Na corrida já tinha cansado, gente. Só tava bom. E eu, plá, plá, plá. Quando entrou o Dida, Felipe me deu um soco no olho. Mas pegou dentro da bolinha. Não é no olho aqui, ó. Não. Pegou a luva no olho. Eu, ai, ai, mãe, mãe. Não, mãe, não. Não, não falei mãe, não falei mãe. Falei uma vez só. Falei mãe, mãe. Falei mãe. Ai, mãe. Aí quando eu vi, ai, o sol, o sol, o sol. Felipe, eu não conseguia ver nada. Eu saí fora da roda. Saí da fora da roda assim que saí. Caí no chão assim. Ai, 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 meu olho, ai, meu olho. Daí eu pensei os caras me ajudando. Se dois vieram me ajudar, eu falei, pô, os caras são gente boa, rapaz. Felipe abriram a roda e vai de novo. Tá no meio da roda de novo. E tive que largar na mão mais umas duas vezes. Daí eu me perguntava, tá bom pra ti. Passou pelo teste. Passou o teste. O que que é? Fiquei vendo. Isso é crime organizado. Isso tá tudo programado. Felipe, eu fiquei vendo, mestre. Fiquei um mês vendo duas, né? Se eu te olhasse a ti, eu via duas pessoas. Era dois Felipe, era dois mestres. Com a visão boa. Boa. Tá louco, rapaz. Virou campeão. Aí, ó, viu? Funcionou. Campeão, campeão. Essa foi, Felipe, impressionante. Mas essa foi... E foi o método, na verdade, que deu certo. Só ficou os casca-grossos. E a vingança. A vingança. Devia ser vingança, né? Anos depois do time de visitar. Não, não. Não, não. O jogo do... 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 Mas eu tava molhando como faixa preta, como faixa preta lá, que foi pegar a preta. O Marcão. 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 Marcão pegou a preta... E o Marcão tinha feito forte com ele no Dia Antes. Nesse dia, acho. Cibeira dos 30. Marcão um, o moleque grande. Só que daí caiu uma vez do Marcão ali pra fazer o... Desame de Faixa Preta. Exame de faixa preta rolando Se vira nos trintas aqui e entra O Filipe é um octavo, mas esse mini Era muito pequeno Acho que era dois por dois E saiu primeiro, segundo, terceiro Já entrou no quinto, sexto O Marcão estava aqui Chegou pegando o Marcão Quebrou o braço do Marcão Quebrei o braço do cara Não sei se foi um chute Alguma coisa aconteceu Exame de faixa Exame de faixa Terminou o Marcão com o braço quebrado Mas pegou a faixa preta Pegou a faixa preta Mestre, a gente falou de várias coisas Já da chutebox Como é que tu começou Por que tu começou também Muito legal a história Mas vamos fazer a transição Justamente essa transição Para os Estados Unidos Por que a gente está aqui E por que tu veio, mestre A gente eu falo Porque é o matrimônio Eu falo Para quem não sabe Eu vim para os Estados Unidos Para ficar com o mestre Atrás dele Ele veio Foi um ano depois Eu vim para cá Por duas coisas Nove meses O filho nasceu Nasceu o filho Então foi justamente isso Que foi a De estar longe da família E a decisão da Karine Na época difícil Que a gente teve E a gente decidiu não Então vamos Atrás do mestre Deu um Mas como é que foi a tua decisão Por que que tu Resolvi? Eu achei que era Que na verdade Lá atrás Nós tínhamos um patrocinador Da World Size O nome dele era o Kiko Um irmão meu Um abração até com o Kiko Carceraço Do Brasil Do Brasil Então nessa época Nós planejamos abrir A chutebox aqui nos Estados Unidos E passou o tempo Foi inviável para a empresa Mas eu já estava com aquilo na cabeça De vir para os Estados Unidos Porque eu ia ser o professor Da chutebox nos Estados Unidos E daí eu decidi Vim para cá com a família Porque aqui era um mercado Muito bom Cheguei aqui em 2008 Praia e Marcial Um mercado muito bom aqui Vários lutadores do UFC O Japão já tinha ficado Com o Praia Então o UFC Estava tomando conta Daquilo ali E eu vi um mercado Muito bom aqui nos Estados Unidos Uma área Huntington Beach Uma área Com várias academias Mas nada Oferecendo o que a gente Estava oferecendo E foi a decisão certa Tinha um aluno Que na época Dava aula em Huntington Beach Falou Vem para cá A gente pode dividir a academia E quis dar aula Alguns horários No começo Você sabe a estrutura Que a gente tinha lá no Brasil Lá na Praça do Japão Uma academia Que academia ali mesmo Era muito irada Era muito irada Não Era o primeiro mundo Naquela época Era o primeiro mundo Na Praça do Japão Dois andares E ali com tudo E aqui mesmo Era isso aqui Era isso aqui Quando a gente chegou aqui Era eu, o Felipe O Verdun O Paul O Bettinger Um espacinho bem pequeno Bem pequeno Cabia oito pessoas do tatame Eram 16 folhas do tatame Que tinha academia Então foi um começo muito duro Imagina nunca perdeu a fé Você chegou aqui Na verdade sem luta Você ficou treinando por um ano Sem contrato Sem contrato Sabe? Então as pessoas veem a gente hoje Feliz Mostra na casa na montanha Mostra ali Uma academia diferente Ninguém sabe o que passou Pra chegar Foi bem difícil Complicado Um monte de cachorros Engolimos um monte É sapo, né? Sapo É, é sapo Engolimos o sapinho Tudo bem Mas o cachorro Só se for um teatro Não, como é que é? A gente aguentou muito cachorro Ah, tem isso aí? Tem essa inserção? Sim, aguentou muito cachorro De uma galera Que nunca Enfim Mas se pensar bem Foi tudo bom Foi tudo bom Porque isso aí fez A gente chegar Até onde a gente chegou Então acho que essa decisão Vem pros Estados Unidos Foi uma decisão acertada Eu não me arrependo Em nenhum momento Estar aqui Comecei tudo de volta Aqui Cheguei aqui Saí da chutebox Mantei a Kings MMA Sabe? As pessoas ficaram do meu lado Alguns eu conselhei Ficaram na chutebox Outros eu conselhei Vem comigo Que eu tô aqui E começamos novamente Tudo do zero E graças a Deus Deus nos abençoa Você virou campeão no mundo Eu virei duas vezes Coach do ano É, foi muito legal mesmo Eu acho que Deus nos abençoa Eu pude mostrar O meu trabalho Aqui nos Estados Unidos Assim como você Chegou aqui sem contrato Ensinamos nosso primeiro contrato Que o Strike Force Uma merreca Uma coisa assim Vamos, vamos Vamos, vamos Porque era uma coisa Como se estivesse começando de novo Lembra, né Mestre? A gente tava ficando Na deficiência Vamos conversar O que aconteceu Um ano sem contrato Mas tem essa proposta Que é mínima Como se estivesse voltando atrás Quanto tempo atrás? Muito tempo atrás Quase que ele conhece Eu já tava no Pride Eu já tava no outro patamar Mas é bom a gente falar sobre isso Porque pra te dar A ideia das pessoas Quando tu fala assim Mestre Ah, eu moro na Califórnia Ah, tá rico então Que é o nosso caso É, não, tô brincando Mas não era Entendeu? Não era Porque realmente A gente chegou aqui E teve momentos Que acabou o dinheiro E como é que ia fazer Tive que ir pra Espanha Fazer seminário Isso há 10 anos atrás Hoje em dia Graças a Deus A gente tá bem Todo mundo com a sua casa Com essas coisas Mas foi realmente difícil E é bom falar isso Então chegar aqui Então chegar aqui pra lutar E tendo que voltar Porque venderam tudo no Brasil Ah, eu vou virar lutador Tinha um puto menino lá do Uruguai Que morou muito tempo em Porto Alegre O menino chegou Ele e a esposa Um grandão Ele e a esposa Mais três crianças Ele Puta, Mestre, tô aqui na academia Porque porra Tive uma revelação E Deus falou comigo Que ponto que eu ia ver Eu falei Meu Deus do céu Tomara que Deus tenha falado Com ele mesmo Tomara que ele tenha entendido Que Deus tenha falado pra ele Porque o menino não sabia dar um soco Não sabia, mas sim Não sabia dar um soco Ele fez isso Eu falei Meu Deus Você lembra Era um bem pesado Grandão Era do Uruguai Mas morou muito tempo em Porto Alegre O cara vendeu tudo no Brasil Pra cá Sem visto O dinheiro começou a ir Três meses sem dinheiro Quarto mês Como é que eu faço pra visto Você não tem história Pra você ter visto De lutador Você tem que ter uma história Detalhe com o Marcel Só que ele tem que gastar dinheiro Pra te empolgar Que hoje é um bom dinheiro Por dólar a quatro A quatro É um bom dinheiro Que você tem que gastar Tem que competir Tem que ter uma história O menino cinco meses Já tinha perdido a casa no Brasil Perdido tudo Teve que voltar E daí Começar tudo Uma coisa Um conselho que a gente dá Que é esse programa Porque hoje em dia Ah, eu tenho que ver Ah, eu vou lá Claro que pode Se for pra ser Será Se for pra ser Vai ser aqui no Brasil Ou vai ser Desculpa Vai ser aqui nos Estados Unidos Ou no Brasil Então por que você tá falando Conta da propriedade Porque tu recebe Quantas mensagens Meu Deus do céu Quantas mensagens Tu recebe É muita É muita É muita História Como é que você me pede Fazer uma carta Querendo trazer pros Estados Unidos Se fosse um caso Mas quantos casos É muita gente Eu tenho que fazer pra todos Todos que eu trouxe pros Estados Unidos São pessoas qualificadas São o Paul Guima O Guilherme Poxa, o Guilherme assinado O Arthur assinado São criaturas São caras que Eu acho que a primeira coisa É se organizar E hoje em dia Como é que tá O business A parte da academia Que a gente falou Sobre a academia Que a gente começou Eu me lembro Que era bem pequenininha Que era muito pequena mesmo E hoje em dia Como é que tá A Kings Onde tem as filiais Como é que tá Essa parte do business Ó, graças a Deus A gente cresceu bastante Nesses últimos anos A gente conseguiu ampliar A marca Kings MMA pelo mundo A gente tá com filiais Fora dos Estados Unidos Em Bahrein Aqui dentro dos Estados Unidos A gente tá com filial Em El Passo Em Anaheim No West Hollywood A gente tá com uma filial nova ali Graças a Deus A gente tá expandindo E no futuro A gente quer botar uma escolinha Em cada lugar Mantendo a nossa tradição Como treinar pessoas Como passar a nossa filosofia Eu não quero fazer só um franchise Que a gente pode tá ali vendendo E botando tudo quanto é lugar Não Cada escola da Kings Tem um atleta Faixa preta nossa Formado pela Kings É o sistema né É o sistema Então quem tem uma Kings Tem um atleta da Kings Dando aula E fica muito fácil Uma coisa boa E a Matriz tá onde? Pra galera saber A Matriz tá lá em Huntington Beach Então as pessoas que estiverem na área Vão lá conhecer a Matriz Qualquer uma das nossas escolas Aqui em Venice A gente tem a do Verdun A gente tem Pô, a do Babalu Lá em Serritos Então a gente formou Uma grande comunidade Aqui nos Estados Unidos Com a Abrinha O Barral A gente tem o nosso A Grice Barra É a Aliança Poxa, é o Verdun Então graças a Deus Nosso time é tão sólido Aqui A gente vai chegar onde for E a gente vai ser bem recebido Em qualquer lugar É verdade Galera, o Fabrício fala Mais do que papagaio Não, e pior que é verdade Que as pessoas Estavam falando Ah, o Verdun é o Faustão Do YouTube Porque realmente Eu falo mesmo Porque eu tomei meu café Da manhã E eu tenho vontade de falar Eu tô carente Com essa chora Eu tô carente Eu gosto É um canal novo Eu tô muito feliz Não deixa Não deixa Entrevistado Não deixa Eu sou o Faustão Da internet Eu queria te falar É, tão triunfador Como o professor Tu sabe da aula Eu Pô, eu te admiro Né Pô, tu é o meu mestre Eu te sigo nos passos Muito na Como tu ensina Então eu queria te perguntar Tu triunfou no Brasil Tu triunfou nos Estados Unidos Tu teve que mudar Te adaptar Ou a tua aula é a mesma Boa pergunta Eu mudei, Felipe Na verdade Muito A questão do treinamento Na chutebox A gente treinava muito forte Não que a gente treine forte Até hoje Mas a forma do treino Sempre foi muito forte Então Era um bastante impacto Na cabeça Então É O Oi Ele mesmo falando Que o Oi Dele foi já Com uma Porque era uma coisa normal A gente fazia ser muito sparr Então Quando essa ideia Chegou nos Estados Unidos Eu assustei Muitas pessoas Na academia Fazendo a forma Fórmula de treino Que era os sparrings Pegado Então a gente adaptou Essa forma de treinamento Fazendo os sparrings De forma diferente Hoje Graças a Deus Eu tenho o Verdun Que faz sparrings Com o Marv Com o Luba de MMA De grappling Hoje a gente tem sparrings De jiu-jitsu Tem sparrings Propriamente dito Então a gente tem Várias fórmulas Vários jeitos De fazer o sparrings Antigamente Fazer o sparrings Meio que constantemente Da mesma forma Mas a galera Também era Bem cascuda Mas hoje Tem que pensar No tempo de vida Esses atletas Então Hoje eu treino Muito mais defesa Do que eu treinava antigamente Então todos eles Treino muito mais defesa Como levantar Como movimentar Como sair da pancadaria Do que propriamente Pra pancadaria Vamos lá Porque hoje todo mundo faz Sim Botar dois caras O octagonal O negócio é o seguinte O cara vem pra frente Também vou Então vamos ver Quem der a primeira Vai der a outra Não, não Não posso pensar assim A vida deles Muitas vezes Tá na mão da gente Se eu falo a verdade O negócio é assim Começa a luz Já vai pra dentro Opa A gente falou ali Escutou você falando Escutou o cobrinho Ele vai fazer O que a gente pediu Babalu Mas tu fala sempre Por que tu fala sempre Sem joelho Geralmente Fabrício Segura um pouquinho Segura só um pouquinho Eu já pedi vários clientes Não, não Mas fala naquela época Também Tem uma época Foi engraçado Que uma época Chegava o cara Do wrestling Verdun Wrestling com o cara Daí Chegava o cara Do box Verdun Box com o cara Daí Como é que foi Essa situação Deve ver no jam Na boa Vamos fazer do Do jeito nosso E a galera Que faz do mesmo jeito Daí tudo acabou Ficou bem boa Perdeu alguns clientes Alguns narices Até o menino Luta no UFC O Kalil Outro menino duro O Kalil Fera 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 Brabo Mas abusado Abusado mesmo Na época Ele treinava com o Wanderlei O Kalil Que nocauteou até um Kickboxer Da Holanda Não, o toido Nocauteou Kickboxer Da Holanda Vem pra academia Pra treinar Começou a treinar Com o Verdun Ali E putz Começaram a fazer E o Verdun Foi dar um chute Meio que caiu Ele pintou um soco No chão E era só Muay Thai E era só Muay Thai E voltou em pé De repente eu olho pro lado Volto Olha o moleque Com o nariz assim É grande Parou aqui o nariz E o que que houve Ele O cara pegou Puta joelho Ali pegou Tal O cara não foi defendido E assim foram vários Que não souberam defender O mestre O cara abaixou a cabeça Entendeu O joelho tava aqui O cara Putz E assim foram vários Passados Mas graças a Deus Que ficaram ali Do time O time A galera treina forte Mesmo Mas o trato com o cliente Você falou dos profissionais Porque lá no Curitiba Tu também tinha os clientes Claro É a mesma aula ou não Não Diferente Diferente também Diferente Porque hoje em dia O esporte ficou um pouco mais rápido Então você não pode ficar muito Um pouco cadenciado Assim No nosso Muay Thai É o Muay Thai de velocidade No Muay Thai A gente teria Muay Thai Pra pode ser lutado No Muay Thai Mas é mais voltado pro MMA Pela velocidade do MMA Se botar um campeão mundial de Muay Thai Conta um campeão mundial de MMA O campeão mundial de MMA Vai ter muito mais velocidade E armas Pra vencer O lutador de Moay Assim como o lutador de Jiu Jitsu Vai perder pro cara O lutador de MMA Não qualificando Desqualificando Assim eu penso que Às vezes eu tive que mudar Alguma coisa Porque eu vi que a luta Estava mudando Novos recursos Estavam chegando A gente tinha que mudar Tinha que fazer E graças a Deus Deu certo Conseguiu fazer vários campeões Aqui E como o cliente Tá cheio também A academia Tem horário das crianças Eu tô falando Horário das mulheres Horário da galera Que não gosta de fazer spa Que é muito importante Todo mundo que gosta de fazer Então o teu horário Que é o horário da selva Que a gente tá falando Que é o horário da MMA Da galera Nível super alto E o da galera normal Que é alto também Mas sem o contato físico Vamos comer uma carinha, Messi E vamos falar também Sobre Ah, voltar um pouquinho atrás Sobre Quando a gente tá falando O negócio dos spars Isso aí Profissional Quando a pessoa chega Óbvio que a gente tá super bem Mas quando é spa É spa 100% Pra não ficar aquela Maia impressão Chega lá A gente espanca As pessoas É, só não chega na sexta Na sexta não É, faz segunda Não Bom dia Quarta-feira Depende Eu vou dar uma dica pra você Se você chegar na Kings Chegou na Kings Qualquer dia que for Qualquer dia E se tiver rolando salsa Não entra no Caracane Ele bota a salsa Ele quer Não sei Eu acho que a salsa Ele quer ver Não sei Botou salsa Se o Messi botar salsa Dá ritmo Já começa a estralar os dedos Já tem pancadaria com o Tim Maia Já tem pancadaria com o Tim Maia Bota um Tim Maia ali Bota um Tim Maia Se tiver uma salsa galera Tome cuidado A gente já viu vários clássicos Vanderlei fazendo com o Verdun Eu vi uma fortíssima vez Ah, é bom tu falar no Vanderlei Ah, o sócio Porque o Vanderlei Ele tem um vídeo Que uma vez eu tava ajudando ele E a gente se ajuda A gente se ajuda O Vanderlei se ajuda há muitos anos E eu ajudando ele, Messi Eu não tava bem preparado Entendeu? E ele tava pronto pra lutar Não, pra lutar Ele tava pronto pra lutar Aí cheguei lá Fazer só um boxe com o Vanderlei Caí só do boxe Caí com o Vanderlei Ah, era só boxe Era só boxe E boxe e pá, pá, pá Então até hoje Ele tira uma onda Mestre, quebra que eu vou postar o vídeo Vou postar o vídeo Então, bota umas imagens do vídeo Bota as imagens do vídeo, por favor Mas eu me dando bem Acho que não tem Porque ficou ruim, Messi Ficou ruim, ficou ruim Ficou ruim, ficou ruim Ficou ruim E tava muito bem Ele ia lutar com o Kung Lee Eu acho que era Lutava com o Kung Lee Lá que ele chegou na academia Lutava com o Kung Lee Tava voando Uma velocidade impressionante E foi um treinaço ali Que foi um treinaço E o Vanderlei Ele me apagou Eu já apaguei ele E a gente nunca se machucou Nunca teve um negócio Ah, quebrei a perna Mas se machucou Eu já apaguei ele Ele já me apagou Mas a gente nunca se machucou Perdemos alguns neurólogos Nem perdemos Mas a gente nunca se machucou Entendeu? Um apaga o outro Mas quebrou alguma coisa Não, corte Uma vez ele me deu uma gliotina Ah, é, no TANF No TANF Ele me deu uma gliotina E quando eu vi Apertou Apertou com toda aquela força dele O papo batia assim E o meu queixo começou a sangrar Eu falei Mas como, velho Porque tinha um... Até hoje ele fala Até hoje ele fala Não, ele guardou a camisa Ele pegou a mão do TANF E guardou Falou que ele vai botar num quadro Não, Wanderlei Wanderlei E o Wanderlei, cara É o cara Eu falo Wanderlei É o nosso ídolo maior Sabe? Até fala esse pack É o mais porradeiro de toda a história do Wanderlei Foi um pack que ele fez com o Pelé Foi um pack que me marcou bastante Eles sempre fizeram muito forte assim Então Wanderlei sempre foi o ídolo nosso A gente treinava o ídolo Até hoje Até hoje É o nosso ídolo maior assim dentro do esporte Um cara que eu amo de paixão Um cara que eu tive o prazer Viver ali com 13 anos chegando na academia 13 anos 13 anos o garoto, sabe? Foi o primeiro a chegar O Messi e o Gilmar Tem uma luta pro Wanderlei Abriu uma vaga aí pro campeonato brasileiro O Wanderlei tá preparado O Messi e o Gilmar é mesmo Falei, vamos levar o Wanderlei Mas vamos levar o Wanderlei Levei o Wanderlei O Wanderlei foi lá e nocauteou Caiu super rápido Então a história é só do campeão O Wanderlei já nasceu sabendo que ele ia ser um campeão Então dentro da chutebox Ali junto com os treinamentos que a gente teve Nossa amizade, poxa Fechadaço Mais de 30 anos de amizade E o Messi e o Wanderlei É um cara que não é o mais técnico, né? Não é o mais técnico, mas muito esforçado E o coração E o coração, não Impressionante o Wanderlei mesmo O Wanderlei é um cara super técnico O Wanderlei, não tem que falar do Wanderlei Dentro da academia, ele sempre foi um técnico Não tinha agressividade do Pelé O Pelé era um cara muito agressivo Até hoje o Pelé era muito agressivo, sabe? Tinha uma assim, uma Era, treino com o Pelé era a guerra Sabia que você ia se machucar Não tinha, não tinha caô não O Nilson também era outro Que pô, tá louco Cheio de ponta, né? Cheio de ponta E aquele chute, os caras chutavam na cura E eu pensei, não tinha caneleira Não soube, é porra Era caneleira Era canela que pegaram Caneleira era luxo Tinha que ficar com a mão em cima Tinha que ficar ligado Já fui várias vezes nocauteado Assim como eu nocauteei Eu fui nocauteado várias vezes Todos eles já me deram Muita porrada Então, graças a Deus Eu tive esses caras Pra me forjar Não foi só alegria Vês dando entrevista Falando, ah, o Rafa Rafa era legal Não, não Eu apanhei ele Todo mundo ali Dei, mas apanhei também Mas sempre fui muito valente Eu acho que essa valentia Que a gente aprendeu Dentro da academia Foi um negócio Que levou o aluno certo Do jeito que tu mostra a técnica Ontem mesmo A gente tava treinando E o jeito que tu mostra É tu mostra assim De uma maneira Que tu ficou vontade De fazer a técnica Não só isso Na conversa Com tudo, né, Mestre? Essa liderança Que tu tem com a gente É muito legal De sentir mesmo Realmente Por isso que tem Vários campeões Mas não tem outro O Mestre vive A arte marcial É diferente Uma coisa muito legal Que a gente viveu Lá no México Não sei se foi O primeiro campo Ou o segundo campo Que a gente fez no México A primeira foi contra o Mark Hunt E a segunda foi contra o Cain Velasquez Tá, qual que foi Que a gente foi Naquela academia Que tinha bad boy lá Foi no primeiro? Foi no primeiro Que a gente foi fazer sparring O Babalu Tinha tomado o chute No rosto Tinha que entrar O Mestre foi Que isso é feito Com o Babalu Tinha dado o chute No Babalu Acho que foi no primeiro Mas foi no primeiro Ou foi no segundo A Cris foi no segundo Ah, não foi no segundo É, foi no cavalo lá É, então foi no cavalo lá É, então foi no cavalo lá É, então foi no cavalo lá Amigo dele do cavalo Amigo dele do cavalo Amigo dele Pá, né Essa parte pola, pola, pola Tchau, tchau Daí Daí que não tinha que fazer Fui eu E mais alguém Fazer sparring com você lá Pra ajudar Então Esse tipo de coisa Eu aprendi no chutebol Ah, eu me lembro Tava na academia Tinha quatro sparring Deu problema em três O Babalu Deu problema Deu problema Vamos deixar pro próximo capítulo Aí só tinha o Babalu Aí o Babalu se cortou Ah, se cortou A Cris chutou A Cris chutou Daí quando vê Daí quando vê Daí quando vê Puta, e agora Quando a gente vai fazer Vai fazer E olharam pra mim Eu já Meio que desmaei ali Deu Deu Tumor Da montanha Montanha Não, alguma coisa Deu Mas não dava Aí o Messi Não, pera um pouquinho O que é isso, Messi? Botou as lutas E caiu pra dentro Eu estive de exemplo Eu sempre estive Dentro da academia Você tem que fazer Você tem que fazer O horário que tinha que fazer E eu consegui passar Meus alunos E graças a Deus Hoje eu não preciso estar Nas lutas Não são todas as lutas Que eu vou Eu não preciso Vai na minha, Messi Se abriu Mas eu fico Perguntando Vai na minha luta Não vai na minha luta Imagina E graças a Deus A gente tem essa galera Que já está fazendo Samão Você está virando Um baita Treinador As pessoas também não conhecem A história Como treinador Não é só churrasqueira Isso aqui é a ponta E só está aqui Porque a dona Célia pediu Beijo pra mãe Beijo pra mãe Dona Célia Estamos aqui Não estou Entendeu Está tudo certo hoje Não tem briga Não tem nada Fica tranquila Não tem humilhação Não tem nada E virou um baita No técnico A gente deu muito prazer De trabalhar Então hoje Nosso time é um time Muito grande Acho que a galera aprendeu Cada um com a sua história Mas dentro da mesma Filosofia Isso que é o mais legal Não, tá É o que tu falou agora Mestre Eu aprendi muito Galera Você aprende muito Vendo as coisas Porque a gente estava No corner Então claro O Fabrício Meu irmão Era muita emoção Na hora da luta E o Mestre Sempre aqui Calma Felipe Não, fala Bá Deixa que eu falo agora Só que daí Eu comecei a analisar Pô Eu vou ver o que o Mestre Tá falando E eu não conseguia No começo Enxergar Ele falava umas coisas E depois acontecia Como é que ele conseguiu ver O profissionalismo Tirar a emoção E eu fui aprendendo A maneira que o Mestre Também Que eu estou longe De ter paciência Eu nunca vi o Mestre Dando um grito E eu grito A cada três minutos Na aula Ele nunca deu um grito E mesmo assim Ele consegue O respeito das pessoas Sem precisar Dar nos dedos Gritar Então eu aprendo muito E estou no caminho E queria te agradecer Aqui no programa Uma vez galera No Tuff Foi uma experiência Muito forte para mim Porque eu já estou na luta Há muito tempo Mas perante Vanderlei Mestre Rafael Cordeiro Tu fica meio inseguro Mas só que teve um dia Que o Mestre estava no Tuff Estava mal Da mão Não Teve um problema No cotovelo No joelho Ombro No meio do Tuff Foi tanta coisa Daí o Vanderlei Precisava treinar E eu estava lá Todo mundo E o Mestre Felipe Vem cá Faz tua manopla Aqui para o Vanderlei Aí eu Caralho Vou ter que fazer manopla Para o Vanderlei Eu já tinha uma amizade Mas era o Vanderlei E o Mestre me pedindo Daí o Mestre Não Filipe Fica tranquilo Faz assim 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 Me deu as dicas Eu repeti Daqui a pouquinho Eu falei Mestre posso fazer E deixou livre Fiz Daí depois O Vanderlei Me agradeceu E tu também Falou que a manopla Tinha sido boa Aquilo ali Passou assim Mas para mim Foi um momento Inesquecível da minha vida Que eu pude fazer Uma manopla Para um campeão Por causa que o Mestre Me deu essa liberdade E pô E para mim Esse dia Eu saí de lá Que é o seguinte Só não tinha o título Do melhor técnico Porque não Porra Imagina eu estou ouvindo O Vanderlei Porra Que manopla boa Nossa E o Mestre Falou Muito bom trabalho Então E o Mestre Tem essa característica De abrir Ele é o Mestre A gente confia 100% É a última palavra Mas ele sempre abriu Até os treinadores Você fala Tem que falar Mas na hora Do dividir Quer acrescentar alguma coisa Filipe O Abalu Quer acrescentar alguma coisa Professor Abalu A gente aprende mesmo Professor Cabrinha Ricardo Todo mundo Por quê? Porque todo mundo Está envolvido Pelo mesmo ideal Quer ver você campeão Quer estar com você campeão Então essa energia Não pode ser Meu aluno Onde você viaja Eu falo Vai lá e faça uma manopla Vai lá e faça um treino Com a pessoa Vai lá e aprenda Aprenda Eu não sou um senhor da razão Estou aprendendo Todo dia Todo mundo aprende Todo mundo aprende Todo dia Uns começaram antes A diferença nossa De um pro outro É que uns começaram antes Que o outro E é isso Depois dessa resenha Vamos fazer o quê? A Hora da Verdade O povo quer saber